Gazeta O jornal O jornal Eu li o jornal Eu li o jornal Compass Bússola Bússola Eu me oriento com a bússola Eu me oriento com a bússola Padusca A almofada A almofada Eu pego a almofada Eu pego a almofada Quiste A escova A escova Chixo щеткой Eu limpo com a escova Eu limpo com a escova Pagrimusca O chocalho O chocalho Rébionok triseta Pagrimusca O bebê O bebê sacode o chocalho O bebê O distintivo O distintivo O distintivo Eu uso o distintivo Eu uso o distintivo Jemchújina A pérola A pérola Eu coloquei a pérola Coloquei a pérola Peruvosca Transporte Transporte Eu coloquei o telégio Empurro o carrinho Empurro o carrinho A maçaneta A maçaneta Eu seguro a alça Termômetro O termômetro O termômetro Eu meço com o termômetro Eu meço com o termômetro Lampo Uma lâmpada Uma lâmpada Estou trocando Uma lâmpada Estou trocando Uma lâmpada O monitor O monitor Eu olho no monitor Eu observo o monitor Eu observo o monitor Baguete A baguete A baguete Eu manipuliro Eu manipulo a varinha Eu manipulo a varinha A grelha A grelha Eu cozinho na grelha Eu cozinho na grelha A espátula A espátula Eu возвращаюсь Volto com a espátula Volto com a espátula O destinatário O destinatário Eu despejo Eu despejo no recipiente Eu despejo no recipiente Eu despejo no... Consulto o mapa Galavalomka O quebra-cabeça O quebra-cabeça O quebra-cabeça Eu montei o quebra-cabeça O quebra-cabeça Escritório 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 Office чистый O escritório está limpo O escritório está limpo Disc O disco O disco O disco O disco O disco Sluha o запись Eu ouço o disco Eu ouço o disco Catушка A bobina A bobina Eu enrolo no carretel Eu enrolo no carretel Ventilator Ufã Ufã Eu включаю ventilator Eu ligo o ventilador Eu ligo o ventilador Carandaj O lápis O lápis Eu пишo carandajom Eu escrevo com lápis Eu escrevo com lápis Pesotinho e tisse Ampulheta Ampulheta Eu olho para a ampulheta Eu olho Tchau, tchau.